Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, vou contar pra vocês hoje o dia em que alguém, um indiano, me passou a perna lá no Canadá. Antes disso, eu peço a vocês gentilmente pra se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, quem tá chegando aí pela primeira vez, pensa assim, ah, mas não é um canal médico pra falar de saúde natural, de inteligência emocional, né, de mente? E aí, é o seguinte, vocês pediram, meu público pediu pra eu começar a contar histórias de vida pra vocês. E nas histórias de vida, a gente traz o cunho de inteligência emocional. Todas as histórias, além de eu, não sei se você já percebeu isso, mas eu trabalho tanto o conteúdo médico quanto o conteúdo de inteligência emocional dentro de histórias. Pro canal ser mais de entretenimento também, pra ser uma coisa gostosa, legal, que você pode pôr na televisão, seu filho vai gostar de ver, seu marido, seu neto, todo mundo. Por quê? Porque é uma história e a gente aprende por histórias. O ser humano, ele gosta de aprender por histórias. É com histórias que nós atingimos o subconsciente, tá? Então, tô aí contando as histórias pra vocês. Gente, eu, quando eu terminei minha faculdade, eu fui pro Canadá, fiquei seis meses lá. Então, fiquei todo empolgado, que eu nunca imaginei que eu ia fazer intercâmbio. E no meu, eu se não me engano, eu acho que era um ano antes de eu me formar, eu tava conversando com um angolano, que na época era noivo da minha amiga de faculdade, que ela era angolana. Aí o Brian esteve aqui no Brasil, a gente foi, porque assim, só pra você entender, a Ana, que é a nossa colega de faculdade, a angolana, então desde o começo da faculdade era ela. Então a gente sabia que ela era lá de, acho que é Luanda que fala, né? Não sei, era a capital lá da Angola. E aí ela sempre morava, ficava aqui no Brasil. E parte da família dela morava no Canadá, por causa de guerras, essas coisas. Então assim, ela praticamente foi criada no Canadá, mas ela tava sempre na Angola. Então assim, eu achava o máximo sentar com ela, ela ficar contando, porque a mãe dela morava em Portugal, o pai morava no Canadá, as primas no Canadá, então é uma menina muito internacional, Europa, América e lá na África. E aí ela falava inglês fluentíssimo, perfeito assim, porque ela morou, nasceu, acho que ela nasceu no Canadá, e ela falava o português com sotaque de Portugal. Só que como ela morava no Brasil há muito tempo, ela falava português normal nosso. Então é engraçado, quando ela pegava o telefone pra falar com a mãe dela, ela falava aquele português de Portugal. E quando ela falava com a prima dela, ela falava inglês, aquele inglês muito lindo. Então, é muito engraçado que na nossa vida, muitas coisas que acontecem, muitas situações que vão se tornar presentes aí na sua vida, realidade, é pelas pessoas que você conhece. Então você conhece pessoas que te estimulam. Você conhece pessoas que têm uma capacidade muito grande de ajudar você a tomar outras decisões, a tomar outros rumos, e hoje a gente consegue fazer isso pelo YouTube. Então muita gente fala assim, Rafa de Deus, eu achava que medicina era impossível, eu ouvi seu vídeo, e eu tô fazendo medicina por sua causa, porque eu conversei com você. E eu também, muitas vezes eu converso com algumas pessoas, e falo assim, putz, olha só, vem aquele negócio que te faz mover, que te influencia. E essa amiga minha, ela era muito internacional. Então assim, ela era muito inteligente, uma menina muito bonita, inteligente, se arrumava muito bem. Então ela era uma pessoa que estimulava a gente, influenciava muito a gente, chamando a coisa para coisa internacional. Porque ela sempre falava assim, Rafael, o brasileiro é muito Brasil, 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 vocês não são de, né? Lógico, muita gente sai para fora, viaja, vai para outro país, mas não todo mundo, a maioria não fica saindo do Brasil. Acho que é porque o nosso país é muito grande, é muito vasto aqui. Então, você não tem, como as pessoas de outros países moram em países muito pequenininhos, então sempre tem que ficar saindo para outros lugares. Por exemplo, moro em Curitiba. Para eu ir ao Nordeste, é uma viagem, é 3 mil quilômetros. Então, nossa, tem que ir ao hotel, não é barato, é caro. Então, tem essas nuances aqui no Brasil, porque você viveu num país muito grande. E aí, ela sempre passou muito essa cultura para a gente. E aí, no final da faculdade, o noivo dela, ela sempre falava do Brahim para a gente, sempre, sempre, sempre. E no final da faculdade, o Brahim veio para cá, para ficar aqui, acho que uma ou duas semanas com ela. E a gente, como ela não tinha ninguém da família dela aqui no Brasil, a gente fazia tudo para ela. Então, quando tinha almoço, alguma coisa, a gente chamava ela, para ela se sentir em casa. E aí, quando o Brahim veio para cá, a gente, nossa, nós fizemos uma programação assim, fui ao aeroporto no meu carro, peguei ele no meu carro, e a gente foi almoçar, jantar juntos, e a gente foi jantar na casa da minha amiga juntos. Então, a gente fez, nós fizemos vários programas, assim, junto com eles, para ele se sentir bem, né? Ele conhecia todos nós também. E numa desses programas que a gente fez, eu estava na casa de uma amiga minha de faculdade, e ele pegou e comentando que ele mudou a vida dele, a cabeça dele, a cultura dele, quando ele começou a namorar a Ana. Porque ele era um menino preguiçoso, não gostava de estudar. E aí ele conheceu a Ana, que era um menino de uma família que estimulava a estudar, estimulava a crescer na vida. E o pai da Ana falou para ele, ó, eu deixo você namorar a minha filha, se você prometer para mim que você vai estudar, que você vai ser alguém na vida, porque minha filha não vai casar com qualquer um. E está certo, eu acho que o pai dela foi corretíssimo. E aí ele falou assim, ah, quer saber de uma coisa? E ele começou, foi estudar, 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 e falou, eu preciso aprender inglês. Aí ele foi para os Estados Unidos, ficou lá um ano, aprendeu inglês, voltou. E naquela época ele trabalhava numa petrolífera, era um executivo internacional muito importante, assim, ganhava super bem. Então eu falei, Rafael, eu tive essa chavinha. Aí sabe assim, todo mundo ia fazer intercâmbio, tudo eu nunca quis, nunca me, né? De repente eu falei assim, Ibrahim, eu acho que eu vou fazer intercâmbio. Ele falou, vai, vai ser bom para você, vá. E aí, gente, eu pus na cabeça que eu queria fazer intercâmbio. Cheguei em casa, mandei mensagem para minha mãe, e minha mãe, Rafael, você está ficando doido? E minha mãe aquele medo, né? Ah, ir para outro país. Eu falei, mãe, eu vou fazer intercâmbio. Eu vou fazer. Falei com meu pai, meu pai falou, não, te dou todo apoio, se quiser fazer, faz. Isso é importante, você crescer, né? Aprender, melhorar seu inglês e tal. E aí eu comecei a estudar. Falei, pô, eu preciso aprender, eu preciso ir, 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 ir. Eu preciso fazer esse intercâmbio. Aí eu procurei uma agência de intercâmbio. Estados Unidos. Comecei a ver, ver Irlanda, Inglaterra. Não achei nada muito, muito, muito barato. Estava tudo muito caro. Aí eu já estava quase desistindo, assim, Falei, sabe uma coisa? Eu vou mexer com esse negócio, não. Porque quando meu pai falou que eu podia fazer, eu falei assim, Rafael, se ficar entre, vamos supor, se ficar entre 10 mil e 20 mil reais, pode fazer. Se for mais do que isso, não dá. Aí comecei a ver na Califórnia, comecei a ver, tudo estava muito caro, muito acima de 20 mil, por exemplo. Um exemplo, tá, gente? Eu não sei se era 20 mil. Aí um dia a menina me ligou, Rafael, você nunca pensou no Canadá, não? Gente, eu nunca na minha vida pensei de conhecer Canadá. Pra mim, Canadá é um país em cima dos Estados Unidos, que era parecido com os Estados Unidos. Aí eu virei e falei assim, Canadá? Ela falou, é, Canadá é um país muito gostoso. As pessoas são super educadas. E lá você vai pra Toronto, que é onde fala inglês. Então, é uma boa, você vai fazer um intercâmbio no Canadá. Eu falei, então vê aí. Ela viu o preço, gente, estava assim, quase a metade do valor dos outros. Falei, nossa, estava dentro do que podia, né? Liguei pro meu pai e falei, pai de Deus, meu pai falou, vai pro Canadá mesmo, Canadá é um lugar com muita cultura e tal. E beleza, decidi ir pro Canadá. Pra Toronto. Quando eu comentei com a minha amiga que eu ia pra Toronto, a minha amiga falou assim, Rafael, minha família mora toda em Toronto. A Ana, a angolana. Eu falei, Ana de Deus. Porque a Ana sempre falava que a família dela morava no Canadá, mas, sabe assim, eu nunca pensei de ir pro Canadá, então eu nunca associei os conhecimentos. Falei, meu Jesus amado, Ana. Não, Rafael, ó, minha prima vai te dar todo o suporte. Ela já passou, na época, gente, não tinha o WhatsApp. Ou tinha ninguém, muito a pouco as pessoas usavam, sei lá, sei que não usava o WhatsApp. Ela falou, não, vou te passar aqui o Facebook da minha prima, e aí você já conversa com ela, troca telefone, troca mensagem, e ela te dá todo o suporte lá. Beleza, já mandei mensagem pra essa menina, a menina me respondeu, oi, Rafael, tudo bem? Nossa, que prazer. Não, fica tranquilo. Porque, assim, tudo o que eles... Tudo que a gente fez, tudo que a gente fez pra Ana aqui no Brasil, de sempre estar junto com ela, dando todo aquele calor humano de família que ela não tinha, a prima dela queria fazer comigo lá. Falei, não, eu vou te dar todo o suporte aqui, tudo. Me fale exatamente o dia que você vem, que eu vou te pegar no aeroporto. Beleza. Aí eu fui correr atrás do visto, né? Então eu fui fazer o visto americano, fiz o visto canadense, organizei tudo, comprei as passagens de ida e a passagem de volta. Gente, aí começa o problema. Por que eu tô contando tudo? Pra você entender o golpe que eu caí. Eu peguei e mandei uma mensagem pra prima da Ana. Ó, eu vou chegar aí no dia tal. Por quê? Eu, na minha cabeça, eu ia chegar lá num dia e começar a estudar no outro. Então eu falei assim, Ah, é no domingo que eu vou chegar. Então, aí, sabe assim, quando você fala assim, Ah, eu vou viajar. Eu não sei se é dia 22, 23, 21. Você sabe que é mais ou menos um desses dias? Aí você vai no calendário e vê lá o dia. Ah, é numa segunda-feira. Daí você vai segunda-feira e fala, Ah, não, então é no dia 21. Ou é no dia 22. Eu, na minha cabeça, eu sabia que eu ia chegar lá pra começar a estudar no outro dia. Então eu falei, Ah, então eu vou chegar no domingo pra começar a estudar na segunda. Gente, ao invés de eu ir lá na minha passagem, que tava impressa, tá? É só olhar lá, ó. Vou no dia tal. Não. O que que o besta fez? Eu confiei na minha, sei lá, no meu achismo. Fui lá no calendário correndo. Falei assim, Ah, não. Segunda-feira é dia tanto. Eu vou chegar no domingo. Falei, Ah, eu vou chegar no domingo. Eu vou chegar no dia tal. Só que, na verdade, eu ia chegar na segunda. Porque lá em Toronto ia ser feriado nessa segunda. Então, na minha cabeça, eu ia chegar um dia antes do primeiro dia útil da semana. Só que, na verdade, o primeiro dia útil deles ia ser na terça. Gente, tô de boa. Mandei mensagem pra menina. Não, eu vou chegar no domingo, dia tal. Beleza. Aí, meus amigos e minhas amigas, organizei minhas malas, mochila, tudo. Fui pra Goiás, porque eu me formei, né? Fui lá pra Goiás, levei minha mudança pra lá, tudo. E me desliguei da viagem. Eu ficava só olhando, assim. Aí eu recebi um e-mail com as fotos do apartamento onde eu ia morar, da família que ia me acolher e tal. Falei, Ah, que legal, tal. E, gente, eu me desliguei pra aprender como é que eu ia do aeroporto pra casa onde eu morava. Ia morar. Por quê? Porque eu já desliguei disso. Por quê? Porque a prima da minha amiga ia me buscar. Então, nem procurei saber de metrô, de táxi, de nada. Naquela época não tinha Uber. Nem procurei saber de nada. Fiquei tranquilo. Fui pra Goiás, de boa. Aí, meus amigos, minhas amigas. Saí de Goiás, peguei um voo, vim pra Curitiba, porque meu voo ia sair daqui. Fiquei aqui em Curitiba. Fiquei hospedado na casa de uns amigos meus, do Matheus, da Andressa, do Luiz, da Bete. Fiquei lá com ele, de boa. Esqueci de ver Facebook. E fiquei de boa. Sábado a gente saiu, né? A gente foi, nós almoçamos. Aí, domingo, eu saí de boa, né? Saí de Curitiba num voo. Cheguei lá em Guarulhos. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu abri meu computador. Quando eu abri meu computador, eu entrei no Facebook. Falei, ah, não, deixa eu mandar mensagem pra prima da Ana pra ver certinho, pra combinar se amanhã ela vai me pegar lá no aeroporto, né? Eu ia chegar lá, acho que duas da tarde. Gente, quando eu entrei no Facebook, eu fui na mensagem. A menina tinha mandado umas duzentas mensagens. Eu tava lotado, assim, Rafael, onde você está? Onde você está? Onde você está? Rafael, onde você está? Eu tô aqui no aeroporto. Onde você está? Gente, eu fiquei doido. Falei, não, oi, oi, tudo bem? Daí ela tava online. Isso já era de noite. Ela falou, Rafael, de Deus, eu fiquei no aeroporto duas, três horas. Cadê você? Eu falei, não, eu tô no Brasil. Eu chego amanhã. Ela falou, não, mas você me falou que chegava hoje. Gente, que vergonha. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu errei, eu falei errado pra você. Ela falou assim, ai, Rafael, amanhã eu não posso te buscar. Eu já tô com o Lidia ali, mas amanhã eu não posso te buscar, porque eu tenho compromisso. Falei, não, pelo amor de Deus, fica tranquila, fica tranquila, tranquila. Gente, aí eu já me desesperei. Falei, meu Jesus amado, eu vou chegar lá. Falei, não. Pensei, vou chegar, pego um táxi, mostro lá o endereço onde eu vou ficar. Beleza, né? Mas já ficou aquele estresse, né? Falei, gente, pra que eu fui fazer isso? Fiquei desesperado. Nossa, que vergonha da menina. Essa menina deve ter pensado, um sambanga desse, sai lá do Brasil, vai perder, vai parar lá na África. Beleza. Entrei no avião, a primeira experiência internacional minha, então, primeira, então assim, você não tem noção de como são as coisas, né? Aí a Polícia Federal, ah, a sua mala ficou com alguém, não, não, tá. Entrei no avião da América na Airlines. Entrei no avião, o avião tava cheio de brasileiros, então eu fiquei mais tranquilo. Mas aí os comissários, todos americanos. Aí você já fica sentindo assim, nossa, já tô com o pé fora do Brasil. Beleza, embarcamos, a escala era em Miami. Decolamos, chegamos lá no outro dia cedo em Miami, decolamos, tudo aí, saí no aeroporto, você vê aquelas vans, aquelas caminhonetes, você fala, nossa senhora, bandeira dos Estados Unidos. Aquele, aquela, parece que você tá num sonho, num sonho, num filme, né? Beleza, desci no aeroporto, e aí meu amigo fala, ah, o aeroporto de Miami é um dos maiores aeroportos do mundo, é gigantesco, eu morri de medo de perder, mas, gente, é tão organizado que você chega assim, zup, 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 zup. Aí eu fui lá pra de frente do meu portão. Vou pra Toronto, fiquei tranquilo. Maravilha, fiquei ali, acho que fiquei uma, duas horas esperando, daí embarquei, um avião menor, embarcamos e fomos pra Toronto. Cheguei em Toronto lá depois do almoço. Aí saí do avião, passei pela imigração, beleza, mostrei onde que eu ia estudar, a casa que eu ia morar, tudo, beleza, né? Carimbou meu passaporte, eu entrei. Hoje não tá carimbando mais o passaporte da imigração. Aí entrei. Quando eu saí no aeroporto, imagina, gente, perdidaço, né? Aí eu dei de topo, assim, com um guichê que tava, assim, de informações, né? Informações. Aí eu falei, ah, I need a taxi. Preciso de um táxi, né? Aí a mulher me explicou, ah, você pode ir aqui, virar lá na frente, assim, tal. Beleza. Quando eu virei, que eu comecei a andar, um carinha, um indiano de boné, virou pra mim e falou assim, do I need a taxi? Táxi? Acho que é táxi, táxi, como é que fala? Aí eu, yes. Aí ele já pegou minha mala e já saiu arrastando minha mala pra um lugar diferente de onde a mulher já tinha me falado. Gente, hoje, o que é que eu faria? Oh, ei, 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 please, stop. Give me my bag. Então, quer dizer, hoje eu já saberia que esse cara era o quê? Ele era um, 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 um falso taxista, que tem muito disso em aeroporto, rodoviária, né? É um cara que põe, que chega lá e se passa de taxista pra ganhar dinheiro. Eu, gente, eu quase nunca viajava pra lá de nenhum sozinho. Então, eu não tinha essas experiências assim, sabe? E outra, gente, eu vou desconfiar que no Canadá, que é considerado um lugar das pessoas mais honestas do mundo, alguém ia me passar a perna. Gente, eu fui assim, acreditando 100% em tudo. Mas quando o cara pegou minha mala e foi pro lugar diferente, eu já, eu já, eu já vi assim, eu já senti que tava alguma coisa de errado. Beleza, segui aquele homem. Aí a gente entrou, descemos no elevador, fomos pro estacionamento do aeroporto, aí ele abriu o carro dele, era um carrão daqueles Lincoln, bem grandão, um carro antigo. Aí ele pôs minha mala no porta-malas, fechou, eu entrei, pus o cinto de segurança, ele saindo, deu ré, aí ele chegou perto da cancela pra sair do aeroporto e ficou esperando. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, pra gente, o que você não tá esperando? Será que eu tenho que pagar agora? Alguma coisa assim, né? Fiquei. Aí, de repente, um carro veio, né, que tinha pagado o estacionamento, então passou lá, a cancela abriu e ele já enfiou atrás do carro e não pagou o estacionamento. Nessa hora eu pensei, meu Jesus amado, esse cara aqui não é, é trambiqueiro. E gente, foi, e foi. E esse cara, onde é o endereço? Eu passava pra ele e ele olhava assim, aí ele pegava o telefone, ligava e falava uma língua que eu não entendia direito, e aí foi, aí ele perdeu, aí ele parou no lugar, e aí era feriado lá em Toronto esse dia, né? E gente, ao invés de eu estar curtindo a paisagem e tudo, eu estava desesperado com esse homem. Aí eu estava com o passaporte na mão, aí ele pegou meu passaporte, aí, deixa eu ver seu passaporte, pegou meu passaporte, abriu, falou assim, ah, o que você faz na vida? Aí eu falei, que eu tinha acabado de formar em medicina, tal, tal, ah, não, você é do Brasil, tá? E aí, beleza, mas não conversou muito não. Gente, eu assim, ele parou no McDonald's, desceu, foi lá, pegou informação, voltou, entrou no carro, virou, de repente, parou em frente o prédio. Quando ele parou em frente o prédio, eu olhei e falei assim, ah, é aqui, porque a empresa, a agência de intercâmbio mandou pra mim a foto do prédio, o número, exatamente onde que eu tinha que ir. Aí, ele pegou e falou assim, ah, deu, eu estava com 300 dólares em dinheiro, né, na carteira. Ele virou pra mim e falou assim, ah, deu 220 dólares. Aí, gente, é óbvio que 220 dólares é muito dinheiro. Já era na época, imagina hoje, já era hoje, imagina naquela época. Aí, eu peguei, ele falou 220 dólares, eu peguei 300 dólares, dei pra ele, e ele me devolveu uns dinheiros com uns níquels, e aí, eu peguei aquele negócio na mão e guardando dentro da carteira, assim, ele já tinha descido o carro pra tirar minha mala. Aí, eu vi que ele tinha me voltado, tipo assim, 15 dólares, 15 dólares é alguma coisa de troca, quer dizer, faltava mais de 50 dólares, né? Aí, eu desci do carro, peguei a mochila, quando eu desci do carro, ele já tinha fechado o porta-malas e já tinha entrado. Então, quando eu cheguei na minha mala, ele já acelerou o carro e foi embora. Eu falei, meu Jesus amado, o cara me roubou. Aí, gente, só que assim, eu tava tão anestesiado que ele não tinha dormido direito. Aquele trauma de estar num país diferente, assim, primeira vez. Aquele cara ter feito aquilo comigo. Então, eu tava meio anestesiado, assim, eu peguei minha mala, fui com ela, assim, pra porta do prédio, apertei o interfone, já não dava conta, aí chegou um coreano. Eu sei que é coreano, porque depois eu cruzei com esse cara outras vezes. Aí, ele chegou, perguntou se eu precisava de ajuda, ele viu que eu não falava inglês direito. Aí, ele pegou, foi lá, interfonou pra Bárbara, que era a minha host mother, e falou assim, ah, tá, tal. Aí, ela pegou e abriu, eu fui, peguei, tá. Quando eu cheguei no elevador, que ela abriu a porta, que eu vi que era a Bárbara, ah, eu já dei um abraço nela. E aí, ela falou assim, ah, deu tudo bem, você tá cansado, tal. E eu, que dificuldade de entender, né, o inglês, mas ela falando devagarzinho. Aí, ah, tal. E ela falou, deixa eu te apresentar seu, seu irmão. Aí, me levou, assim, pro quarto, e me apresentou o Carlos, que me tornou um dos grandes amigos da minha vida, né. Quando o Carlos veio, eu achei que o Carlos não era brasileiro, eu pensei que o Carlos era espanhol, porque o Carlos é loiro, fortão, bem branco, e eu, eu sabia que pessoas do mesmo país não podiam ficar no mesmo, na mesma casa. É regra de intercâmbio, porque senão você vai ficar falando a língua da pessoa, né, e não vai treinar o seu inglês. Aí, o Carlos veio falando inglês comigo, oi, ah, nice to meet, tal, 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 e beleza. Aí, eu fui pro quarto, foi lá, mostrou o quarto, mostrou o apartamento, daí veio o John, aí mostrou todo. Aí, eu já senti, assim, tranquilo, seguro. Falei, não, o pessoal é gente boa demais. Aí, eu tô lá no quarto desfazendo a mala, o Carlos veio, falou, e aí, tudo bem? Aí, você fala português? Eu falei, eu sou de São Paulo. Falei, nossa senhora, eu moro em Curitiba, sou de Goiás. Aí, a gente já começou, nós ficamos três horas conversando, assim, aquele ali eu já vi, que ele era um grande irmão, que eu ia ter pra minha vida toda. E beleza, e a gente é muito diferente um do outro, mas o Carlos é engraçado isso, porque eu tenho um jeito, uma personalidade, ele tem uma personalidade totalmente diferente, a gente jamais ia se conhecer se não fosse nessa situação, porque a gente frequenta ambientes bem diferentes, mas a gente cruzou, assim, de alma, e até hoje, a gente se fala, a gente se gosta. E aí, o Carlos pegou, eu contei pra ele, o Carlos já correu, ela chamou a Bárbara, aí a Bárbara já quer me levar pra delegacia, pra denunciar esse indiano, e aí eu falei que não, que eu tava cansado, que eu não queria, falei, deixa, deixa, deixa. Gente, que raiva. Aí, beleza, fui pra escola, do outro dia, conheci as pessoas, tal, meus colegas, aí comecei a viver aquela vida lá em Toronto, muito boa, era o verão, calor desgraçado, nunca pensei que ia passar tanto calor na vida no Canadá, mas depois veio o frio também com tudo, né, menos 20, menos 15, que eu vou contar histórias pra vocês mais pra frente dessas outras situações. Aí, minha gente, eu tô lá na escola, e um amigo meu de faculdade, o Natan, ele foi fazer intercâmbio em Toronto também, ele mandou, Rafael de Deus, meu intercâmbio saiu pra Toronto, você é crente, eu falei, nossa senhora, aí eu fui buscar o Natan, depois de um mês que eu tava lá, eu fui buscar o Natan no aeroporto, que aí eu já sabia, ir de metrô, pegar ônibus, quando a gente tava saindo do aeroporto, eu vi o indiano, o indiano virou pra gente, ele me dá taxa, aí eu virei, não, aí ele fez assim, sabe, e eu saí com o meu amigo, meu amigo, Rafael de Deus, o que que tá acontecendo? Ele nunca me viu daquele jeito, eu falei, esse cara é um vagabundo, esse cara aí me passou a perna, aí meu amigo falou assim, mas vamos denunciar, eu falei, mas como é que a gente vai denunciar, às vezes é normal ter esse tipo de pessoa aqui, como é que eu vou denunciar ele, se eu não tenho prova, é complicado, aí meu amigo falou, nossa, que estranho, beleza, fui com meu amigo pra lá, aí passou mais ou menos uns dois, três meses, chegou um menino do Brasil na escola, então quando chegava, toda terça-feira chegava alunos novos na escola, segunda-feira chegavam, mas eles ficavam só fazendo passeio, e na terça começavam as aulas, aí um amigo nosso do Brasil chegou lá, do Rio de Janeiro, e aí a professora perguntou, como é que foi, como é que foi a chegada de vocês, tudo certo, aí meu amigo contou, que ele ficou um idiante, tinha passado a perna nele, aí eu falei assim, nossa, como é que é, ele falou, não, é esse cara, só que meu amigo denunciou lá, tudo, mas gente, pra vocês verem, você pensa assim, no Canadá, em Toronto, onde as regras são claras, onde a justiça funciona, um vagabundo de um homem desse, fica ali passando a perna nos outros, e aí você pensa assim, mas por que que esse cara sobrevive, né, como é que esse cara sobrevive, como é que gente, mau caráter, ele vai sobrevivendo, só que quando a justiça pega igual lá, ela vem com tudo, ferro vem gigantesco, mas às vezes a falta é da gente denunciar, a gente não denuncia, porque chega lá, meio perdida, aquilo da outra também chega meio perdida, gente, esse passeio de táxi, do aeroporto, até o apartamento de táxi, um táxi de verdade, não dava 50, 60 dólares, o cara me cobrou 220 dólares, tá, e aí ainda me voltou o troco errado, ainda me roubou, só que como é que eu vou provar isso, gente, nem falava inglês direito, nem falava inglês na época direito, aquela confusão, aquele rolo, mas me passaram, me passou a perna, gente, essa história, ela traz um aprendizado muito interessante pra gente, que primeiro, primeiro aprendizado dela, é a gente checar a informação, igual eu, achava que chegava lá domingo, checa, pega um papel aqui, anota, anota, bom, dia tanto, 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 confere, tanto, ah não, tá aqui, confere, vê certinho, pega uma caneta, um papel, anota, fica muito em celular, anota, informação perdida, anota, não, eu vou chegar no dia tal, confere com a pessoa, tá certinho, eu vou chegar no dia tal, checa com a pessoa, se ela entendeu, Rafael, você vai chegar aqui realmente no domingo, porque a segunda é feriado, ah não, peraí, não, não, eu vou chegar na segunda, eu vou chegar na, é, vou chegar na segunda, então você, muda a forma, você fica mais seguro nas situações, e quantas vezes, gente, a gente passa por situações de perigo, de dificuldade, por isso, por achar, ah, eu achei, eu já perdi voo, vou contar essa história, já perdi um voo de ida e de volta, justamente por achar que era na quarta, era na terça, ah, era dia 22, por algum motivo, 22 estava legal na minha cabeça, e eu achei que era 23, por exemplo, então a gente tem que tomar cuidado, pessoa muito perdida, sabe, aquela pessoa que sempre está, pegando coisa errada, pegando anos errada, você tem que parar, respirar, e falar assim, por que eu estou fazendo isso aqui? Começa a notar, começa a checar, começa a ter certeza, começa a organizar, a ter disciplina na sua vida, para você evitar, acontecer essas coisas contigo, e a outra situação, gente, é de confiar, quando você vai para um lugar, você já tem que saber se organizar, bom, eu estou indo para a Fortaleza, o que é que geralmente tem de golpe lá, porque geralmente é conhecido, são conhecidos os golpes nessa cidade, ah, não, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, ah, não, ainda em Salvador, não, em Porto Alegre, assim, todo lugar que você vai, em Paris, tem gente mal, desonesta, querendo te roubar, então você tem que tomar cuidado, onde você vai guardar seu passaporte, como é que você vai sair do aeroporto, para o lugar que você vai, você vai pegar um Uber, hoje é mais tranquilo, por causa que tem aplicativo, Uber, você vai de táxi, igual eu, por exemplo, quando eu chego em Congonhas, em São Paulo, pelo menos faz muito tempo que eu não vou, mas eu sempre pego táxi, porque até eu sair lá e chamar Uber, e você atravessa a rua, eu falo, não vou correr e ser assaltado, então eu vou de táxi, que eu já saio ali e pego um táxi, que é, entre aspas, mais seguro, pelo menos o táxi está registrado, se acontecer alguma coisa, você tem, você tem como provar que aquela pessoa te pegou ali, então, tomar esse cuidado também, não confiar cegamente nas pessoas, porque a pessoa é um idoso, porque é uma criança, porque é uma pessoa da igreja, tudo, sempre fica com o olho aberto, com o olho fechado, porque senão a pessoa pode pôr no perigo, no perigo, hoje em dia tem golpista, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito, a pessoa perde você, eu falo pra você, desconfia do Rafael também, Rafael que, ah, o Rafael, lógico, quando a gente grava um vídeo pra vocês aqui, da gente põe o melhor da gente, mas e atrás de mim, e na minha vida pessoal, será que eu sou essa pessoa boa? Desconfie, abra o olho, pra você sempre, e não vai, também, não vai se tornar aquela pessoa chata, que desconfia de todo mundo, porque aí é porque você, às vezes é um pouco desonesto, e desconfia de todo mundo, mas é você sempre ter um pé seguro, ter cautela, onde você faz, onde você vai, parou o carro na rua, sai dentro do seu carro, não fica parado dentro do carro, porque o bandido chega e te pega ali dentro do carro, tomar cuidado, os ambientes que você convive, que você vai, vai pra um lugar, tomar cerveja, beber álcool, esteja em grupo, que alguém vai te proteger se precisar, então tem que tomar esse cuidado, principalmente mulheres, né gente, principalmente vocês mulheres, se cuidem, tenha segurança, pra não se machucarem, tá bom? Agora eu queria sempre falar, se você já teve alguma experiência internacional, ou você já passou um perrengue, num aeroporto, numa rodoviária, me conta aí, que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço, Cicuédio! Cicuédio!